Música Muito obrigado, queridos telespectadores do programa Sei Tchonoye, um modo feliz de viver. Agradecemos pela sua presença em mais um programa da Sei Tchonoye, onde estudaremos no dia de hoje o tema Você é um imã da felicidade. Esse tema se encontra no livro A Chave da Vida Feliz, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Antes de começarmos a estudar, gostaríamos de mandar um abraço para os nossos amigos da Sei Tchonoye de Cuiabá, os nossos amigos que participam divulgando a Sei Tchonoye para que mais e mais pessoas possam conhecer a verdade. Um abraço também para os nossos amigos da Sei Tchonoye de Manaus, que se dedicam incansavelmente para a felicidade de toda a humanidade. A Chave da Vida Feliz, volume 1, tema Você é um imã da felicidade. Como nós aprendemos dentro da literatura da Sei Tchonoye, sabemos que somos filhos de Deus e aprendemos também que este mundo é projeção de nossa mente, ou seja, tudo o que eu penso, tudo o que eu vibro está fazendo com que esses pensamentos se manifestem na minha vida através daquilo que eu acredito. Se eu penso na pobreza, eu posso manifestar na minha vida a pobreza. Se eu penso na riqueza, eu posso manifestar na minha vida a riqueza. Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos pensar em coisas positivas, para que possamos pensar em coisas negativas. Nosso é dado a liberdade de escolher de que forma queremos pensar. Se eu me vejo de forma negativa, eu posso projetar em minha vida uma situação negativa. Se eu me vejo de forma positiva, eu posso projetar na minha vida uma situação positiva. O professor Massaharu Taniguchi, ele diz, seu pensamento forma o seu destino. Ou seja, o nosso destino, ele é resultado dos nossos pensamentos. Sejam pensamentos positivos, sejam pensamentos negativos. Quando o professor Massaharu Taniguchi, ele diz, você é um ímã da felicidade, para que eu possa projetar a felicidade em minha vida, eu tenho que pensar em fatos felizes. Eu tenho que fazer com que do meu ser vibre somente coisas felizes. Se eu passo a reconhecer, se eu passo a vibrar de forma negativa, eu crio uma situação para que coisas negativas se manifestem em minha vida. Já que a proposta aqui é que eu, você, nós, nos tornemos um ímã da felicidade, é importante que possamos reflexionar sobre os nossos pensamentos. Para que a felicidade se manifeste em minha vida, eu tenho que emitir somente bons pensamentos. Eu tenho que emitir somente bons sentimentos. Tipo assim, livro dos jovens. Eu não vou te dizer qual é a página, não vou te dizer qual é o capítulo, mas lá o professor Massaharu Taniguchi, ele nos ensina uma mentalização. E essa mentalização, ela deve ser feita constantemente, para que eu passe a vibrar no universo coisas positivas. Ele diz assim, eu estou vivo, aqui e agora, porque o Criador me viu a este mundo com a missão de realizar uma obra maravilhosa. Meu coração está livre de qualquer medo ou preocupação, por sei que ele está sempre comigo. Sei que ele cria somente boas coisas, e jamais as coisas ruins que possam ser temidas ou que causem preocupações. Tendo recebido de Deus a missão, eu sigo em frente, munido da força de Deus, e não há coisa alguma que consiga deter a minha marcha. É uma mentalização que se encontra no livro dos jovens. Você vai ler o livro, procurar, porque eu não vou lhe dizer a página, mas é uma mentalização que devemos realizar constantemente. Já que eu pretendo ser um imã que emana, ou que atrai, ou que leva as pessoas à felicidade, eu preciso educar o meu pensamento para que eu possa vibrar de maneira positiva constantemente. Repetindo a oração, eu estou vivo aqui agora, porque o Criador me viu a este mundo com a missão de realizar uma obra maravilhosa. Sei que ele cria somente boas coisas, e jamais as coisas ruins que possam ser temidas ou que causem preocupações. Tendo recebido de Deus a missão, eu sigo em frente, munido da força de Deus, e não há coisa alguma que consiga deter a minha marcha. Do mesmo modo, aprendemos dentro da literatura da Sétionê, palavras positivas. Já que eu desejo me tornar um imã da felicidade, eu posso constantemente vibrar palavras positivas. Exemplo, eu sou filho de Deus, sou amável, sou harmonioso, sou bondoso, sou dócil e compreensivo, sou abençoado e protegido por Deus, sou vida perfeita de Deus, sou vida eterna de Deus, minha vida é vida de Deus, sou abençoado e protegido por Deus, sou espírito, sou eterno, sou indestrutivo, sou imortal, eu não sou pecador, eu sou filho de Deus, eu não sou filho do pecado, eu sou filho de Deus, eu sou alegre, eu sou honesto, eu sou feliz. São palavras que devem ser pronunciadas constantemente para que possamos fazer com que a felicidade emane do nosso ser para todas as pessoas. Olha o que o professor Massaharo Taniguchi nos ensina na página 23. Ele diz assim, de hoje em diante, pense somente na felicidade. Mentalize a felicidade de toda a humanidade, a felicidade de toda a população do seu país, a felicidade da comunidade a que pertence, a felicidade do seu lar e a sua própria felicidade. Olha como ele começa a frase, de hoje em diante, pense somente na felicidade. Isso significa, se eu desejo me tornar um ímã da felicidade, eu não posso pensar em felicidade, não posso pensar na doença, não posso pensar em coisas negativas. E ele diz mais, mentalize a felicidade de toda a humanidade. Às vezes, a felicidade não se manifesta na vida de algumas pessoas, porque algumas pessoas pensam apenas na sua felicidade. Quando ele deseja alcançar algo, ele não pensa que esse algo de bom pode se manifestar na vida das pessoas. Exemplo, uma mãe, ela estava com seu filho na UTI, e ela ligou para um religioso, e esse religioso, ele tinha o poder de, através das suas orações, fazer com que a cura se estabelecesse na vida de algumas pessoas, e ela ligou para esse religioso pedindo, por favor, para que ele pudesse fazer uma oração para o seu filho, já que o seu filho se encontrava na UTI. Ele disse, sim, prontamente posso fazer oração. Pediu para que ele acerrasse os olhos do outro lado da linha, e ele começou a oração dizendo assim, pai, estamos aqui reunidos para orar por todos os seus filhos que se encontram internados em uma UTI. Quando ele começou a falar, pai, estamos aqui reunidos para orar por todos os seus filhos que se encontram internados em uma UTI, aquela mãe disse, não, não, eu não quero que você faça uma oração para todos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para o meu filho que está internado em uma UTI. E por mais que ele falasse, mas senhora, se nós realizarmos uma oração para todos os filhos do nosso pai, com certeza o efeito será maior, ela não se contentava. Ela desejava apenas a felicidade ou a oração para o seu filho que estava internado. Quando o professor Massahara Taniguchi diz, mentalize a felicidade de toda a humanidade, se eu desejo me tornar um ímã da felicidade, eu tenho que pensar com que essa felicidade pode se manifestar na minha vida, na vida daqueles que me cercam, na vida daqueles que moram na minha comunidade, no meu bairro, na minha cidade, no meu país, e por que não dizer, em todo o planeta. Isso significa, eu desejo a felicidade para todas as pessoas, conhecidas ou desconhecidas. Quando eu passo a emitir essa vibração de amor, essa vibração de felicidade para todas as pessoas, eu sou um ímã que atrai a felicidade, porque a lei diz, quem dá, recebe. Quando eu passo a dar a felicidade às pessoas, automaticamente essa felicidade se manifesta em minha vida. O professor Massahara Taniguchi, ele continua dizendo, ainda na página 23, tudo que você mentaliza vem ao seu encontro, pois os semelhantes se atraem. Mentalizando somente a felicidade, você se torna um ímã que atrai somente a felicidade. Tudo que você mentaliza vem ao seu encontro. Quando você fala de felicidade, de vez em quando eu gosto de perguntar para as pessoas, como é que anda a vida, né? E a resposta que eu mais gosto é justamente quando ela olha para você e você pergunta, como é que anda a vida? Ela diz, cada vez melhor. Essa é a melhor resposta dentro da 7E. Mas eu vou ser sincero com os senhores, tá? Com os amigos que estão participando nesse momento, sentado no seu sofá, deitado na sua cama. De vez em quando eu me arrependo de perguntar para algumas pessoas como é que anda a vida. Porque às vezes você pergunta, como é que anda a vida? E ela pensa que para contar todas as dificuldades, tem aquela que diz, já que você perguntou, senta aqui que eu vou contar. E ela passa a contar todas as coisas negativas que estão acontecendo na sua vida. Se ela deseja felicidade, se ela deseja se tornar um imã para atrair a felicidade ou para proporcionar felicidade às pessoas, a primeira providência é cuidado em que tipo de vibração está emanando no universo. Porque se ela deseja que coisas boas aconteçam na sua vida, mas ela passa a emitir somente pensamentos e sentimentos negativos, ela vai sintonizar com coisas negativas. pensar em coisas positivas é fazer planejamento para que a felicidade se manifeste na sua vida. Pensar na felicidade é planejar a felicidade e se manifestar na sua vida. Mesmo que no momento ela não esteja presente na sua vida, o fato de você pensar significa que você já está criando uma condição mental para que a felicidade possa se manifestar em sua vida. Algumas pessoas elas passam a querer a felicidade, mas pensam na infelicidade. Alguns exemplos. Imagine uma pessoa que ela trabalha e ela decide guardar uma determinada quantia do seu salário, só que ela decide guardar essa quantia do seu salário com um objetivo. Ela pensa assim, eu vou guardar uma parte do meu salário hoje porque lá na frente, no futuro, se surgiu alguma dificuldade, eu já estou preparado, eu já tenho um valor guardado onde eu posso suprir essa aparente dificuldade. Esse pensamento que guarda para prever que pode acontecer uma dificuldade cria uma condição mental negativa para que essa dificuldade se manifeste na vida dela. Se é para guardar dinheiro, guarde. Mas não guarde pensando que amanhã terá um problema e esse dinheiro servirá para solucionar o seu problema. Guarde pensando que amanhã você tem um objetivo a ser alcançado. Ah, eu queria fazer uma nova lua de mel com a esposa. Ótimo. Ah, eu queria fazer uma viagem para o exterior. Maravilhoso. Ah, eu queria comprar um apartamento. Está guardando para um objetivo maior. Mas não guardar pensando na dificuldade. Sempre guarde. Quando for guardar, pense nas coisas boas que serão realizadas com esse tipo de atitude. Porque cria-se uma condição mental positiva para que algo bom aconteça em sua vida. Aproveitando que você está tendo contato no ensinamento da Setino E hoje ou você que já conhece o ensinamento da Setino E, nós estamos falando hoje do tema você é um imã da felicidade. E aí tem que haver uma reeducação em relação aos pensamentos para que possamos pensar de forma correta, pensar de forma positiva, pensar como verdadeiros filhos de Deus para que possamos fazer com que a prosperidade e a felicidade se manifestem na vida das pessoas, mas também se manifestem na sua vida. um convite aqui, se ainda não conhece as nossas academias, calma, não é academia de ginástica, bem que a academia de ginástica é bom para que você possa manter o seu corpo em uma condição física ideal, mas a Setino E do Brasil ela tem hoje cinco academias de treinamento espiritual, são cinco academias realizadas em cinco regiões do país, onde essas academias elas têm como objetivo fazer com que o participante lhe possa se conscientizar de que a imagem e semelhança é de Deus e através do treinamento nesses seminários, são realizados seminários de dois dias, três dias, cinco dias e seminário até de dez dias para que o participante lhe possa, ao estar presente em um desses eventos, possa ter a atenção e o cuidado de pensar de forma positiva, de pensar como o verdadeiro filho de Deus, de ter contato com a palavra da verdade, de efetuar a leitura da surda sagrada, de ouvir palestras para que ele possa, com isso, pensar de forma correta, já que ele deseja se tornar um imã para que a felicidade e a prosperidade se manifestem na vida dele, ele precisa pensar de forma correta, como filho de Deus, pense positivo, pense, ande, fale, como um vencedor, então nesses seminários a proposta é treinar o Espírito, ok? Não vamos fazer ginástica, mas vamos treinar o Espírito ao realizarmos as nossas orações, ao pensarmos e falarmos de maneira positiva, ao ouvirmos as palavras da verdade. Se você está conhecendo o ensinamento da Sétio Noé hoje, que tal visitar a nossa academia lá na Bahia, no Nordeste, a Academia de Santa Fé, na cidade de Mata de São João, você pode conhecer em Santa Tecla, na cidade de Gravataí, grande Porto Alegre, você pode conhecer a Academia de Santa Tecla, na cidade de, na cidade não, mas próxima à cidade de Belém, a Academia da Amazônia de Treinamento Espiritual. Temos a cidade de Curitiba, a Academia de Curitiba. E temos aqui, em Ibiúna, cidade de Ibiúna, a 70 quilômetros da cidade de São Paulo, a Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna. Essas academias, elas realizam seminários, diversos seminários, para que você, participante, possa se aprofundar cada vez mais no ensinamento da Sétio Noé. Voltando aqui ao nosso tema, página 24, palavras do professor Massaharu Teniguchi. Você recebeu de Deus a liberdade de pensamento. Somente aquilo que você mentaliza é que se concretiza neste mundo material. Mentalize a felicidade, mentalize a felicidade própria e a do próximo. Não tenha pensamentos negativos. Entregue o que passou ao passado. Mantenha somente pensamentos alegres e positivos. Vamos reflexionar sobre essas palavras do professor Massaharu Teniguchi. Primeiro, você recebeu de Deus a liberdade de pensamento. Isso significa você tem a liberdade de pensar da forma que você deseja. Mas lembrando, você é responsável pelos seus pensamentos. Pensar positivo é sintonizar e atrair coisas positivas. Pensar negativo é criar situações negativas na sua vida. Agora, neste momento, é o início de uma nova vida que se encontra nas suas mãos. você pode ter pensado de forma negativa de hoje para trás. Mas lembre-se que a partir desse momento você precisa tomar uma decisão. Já que este mundo que nos cerca é um mundo de projeção, eu tenho que tomar uma decisão a partir de hoje. Tudo que acontece de positivo ou negativo em minha vida é reflexo dos meus pensamentos. Isso significa a partir de hoje eu tomo a decisão de não mais pensar de forma negativa, mas pensar de forma positiva como o verdadeiro filho de Deus para que eu possa criar um imã que vai atrair e projetar a felicidade. Não só na minha vida, mas na vida de todas as pessoas. Lembrando que ele diz, somente aquilo que você mentaliza é que se concretiza neste mundo material. Por mais que você deseja prosperidade, se pensa na pobreza, é a pobreza que vai se manifestar na sua vida. Por mais que você queira a saúde, mas se reconhece constantemente a doença, é a doença que vai se manifestar na sua vida. É engraçado, a pessoa está internada ou ela está adoentada, mas ela deseja do fundo do coração a saúde. Mas os seus pensamentos durante o dia muitas vezes vão em direção à enfermidade, vão em direção à doença. E ao reconhecer e dar a vida à doença, essa doença persiste, ela se manifesta na vida da pessoa porque há um apego da pessoa à situação de doença na sua vida. Ele diz mais, mentalize a felicidade própria e a do próximo. Olha que interessante agora, não tenha pensamentos negativos, entregue o que passou ao passado. Aqui vale uma reflexão para todos nós. Quando o professor Massaro Taniguchi diz entregue o que passou ao passado, significa perdoa, porque muitas vezes algumas dificuldades que se manifestam na nossa vida são fruto apenas de não termos perdoado uma determinada situação ou uma determinada pessoa que se manifestou na nossa vida de forma negativa, que aparentemente nos sei sofrer. Desejamos com que a felicidade possa se manifestar plenamente em nossa vida, é importante que tenhamos a capacidade de perdoar. E o que significa perdoar para nós, adeptos da Seite Noe? Se pegarmos no dicionário, lá está escrito perdoar, renunciar a punir, perdoar, conceder perdão, perdoar, absolver. Para nós, adeptos da Seite Noe, significa perdoar, significa ver a imagem verdadeira do outro, deixar de ver o aspecto falso, aquele que aparentemente nos sei sofrer, mas passarmos a visualizar a perfeição que se manifesta naquela pessoa. Ah, se você hoje pensa que eu sofro porque o meu pai agiu de determinada forma, perdoe e passe a reconhecer e visualizar Deus dentro da figura do seu pai. É importante esse sentimento de querer perdoar, porque se eu passo a segurar as coisas negativas do passado, ao reconhecer e segurar o negativo, eu impeço com que a felicidade se manifeste na minha vida. E com a senhora de perdoar, vamos entender assim, está escrito em um dos livros da Seychonê, tanto a felicidade como a infelicidade não vem de fora, e sim de dentro. Somos felizes ou infelizes dependendo de como aceitamos as coisas que vêm de fora. Quando eu lhe convido para perdoar, se você percebe que dentro do seu coração existe uma mágoa, um ressentimento, uma tristeza em relação a determinada pessoa, seja próxima ou distante, é importante que você entenda que tanto a felicidade como a infelicidade ela não vem de fora. Não é o que o outro fez que me faz sofrer, mas sim como eu aceito a situação que veio de fora, como eu vejo, como eu recebo aquela situação. Se porventura há um sentimento, uma tristeza no coração, o convite agora é perdoa, perdoa, toma a decisão de perdoar. Oração do perdão se encontra aqui, Livreto Shin Sokan, para você que está conhecendo hoje ou para você que já conhece e ainda não adquiriu, entra na nossa livraria virtual www.sni.org.br e adquira. Além do livro, Livreto Shin Sokan, aqui consta a oração do perdão para que você possa fazer esta oração do perdão e conseguir eliminar do seu coração essa aparente vibração negativa. Oração do perdão. Então, vamos fazer juntos, então, fecha os olhos aí. Você que está sentado no seu sofá, na sua cadeira, está deitado na sua cama, fecha os olhos. Se porventura tem alguém que você precisa perdoar, que tal agora? Você aproveitar esse momento para que você possa eliminar do seu coração essa aparente vibração negativa. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade e você seja cada vez mais feliz. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade e você seja cada vez mais feliz. Olha que interessante. O professor Massaro Taniguchi lhe diz Mentalize a felicidade própria e a do próximo. Mantenha somente pensamentos alegres e positivos dentro da oração do perdão. Quando você liberta o outro, quando você absorve o outro, você no final deseja com que ele seja cada vez mais feliz. Se desejamos nos tornar imã e atrai a felicidade, imã que emana a felicidade de todas as pessoas, temos que pensar de forma positiva, sempre, como verdadeiros filhos de Deus, para que possamos sinalizar. Seu consciente é o comandante do seu navio da vida e a tendência do seu subconsciente é a correnteza. Quando a tendência do subconsciente começar a arrastar o seu pensamento para o lado negativo, é necessário que o consciente, que é o comandante do navio da vida, se exorce para corrigir o rumo do pensamento direcionando a rota correta. É com esse exorce que ocorre a melhora da vida e a evolução da alma. Isso significa que acabamos de fazer a oração do perdão, mas pode ser que daqui a alguns minutos você lembre da pessoa e pense novamente não, mas ela me fez sofrer. O convite é continue fazendo a oração do perdão. Porque o professor Massaro Teniguti diz que às vezes o consciente lhe deseja, a mente consciente deseja perdoar, mas o que está no subconsciente tenta nos arrastar como força do hábito, já que colocamos aquela vibração negativa com muita força dentro do subconsciente, ela tenta nos influenciar. é importante porque conscientemente você deseja perdoar cada vez mais e ao conseguir perdoar, vibrar de maneira positiva, orar pela felicidade do outro, você se transforma num ímã que atrai a felicidade e quando você dá amor, a única coisa que você recebe é amor. desejo saúde, felicidade e prosperidade a todos os senhores porque somos filhos de Deus e nascemos para manifestar a saúde, a felicidade e a prosperidade. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Torne-se um mantenedor do programa Seite Onoyena TV e seja coautor de uma obra de amor que leva a luz aos lares de milhões de brasileiros. Contribua e experimente alegria e as graças que Deus reserva a quem com ele assume a missão de salvar o próximo. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seite Onoyena TV. Todos os dias, em todo o país, nossa programação chega através de mais de 20 emissoras nacionais e regionais. Diariamente, chegam até nós relatos de pessoas que encontram paz espiritual, saúde, alegria de viver e prosperidade. Isso só é possível porque existem pessoas que contribuem com o programa e tornam viável que esse trabalho sagrado continue sendo realizado em prol das famílias brasileiras. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seite Onoyena TV. O Brasil Agradece. As obras literárias da Seite Onoyena ultrapassam a casa dos milhões em termos de tiragem e vendagem. Por isso, mais do que refinada escrita e conteúdo filosófico de vanguarda, são textos que vivificam a vida dos leitores em todo o mundo. Fique com a nossa dica de leitura de hoje e saiba como é barato, rápido e simples ter acesso a esses livros verdadeiramente libertadores. Veja! A minha dica de leitura é Um futuro brilhante nos espera. Com seu livro, o professor Seite Taniguchi nos conta logo no prefácio de que somos pessoas maravilhosas simplesmente por estarmos lendo o prefácio. O professor Seite Taniguchi, com uma linguagem simplificada, nos conta sobre temas que fazem parte da vida de qualquer jovem, independentemente da idade, como relacionamento, gratidão às pais e o fato de que todos nós somos filhos de Deus. Acesse www.sni.org.br e nos acompanhe pelas redes sociais via twitter arroba SeiteUnoEbr você concorre a sorteios de livros olha só que legal e ainda fica por dentro de tudo o que acontece dentro deste movimento que todos os dias torna milhares de pessoas mais felizes. Entre no nosso site e aí você vai direto para as nossas redes sociais oficiais da SeiteUnoE do Brasil tá bom? É, este foi mais um programa SeiteUnoE o modo feliz de viver em harmonia com a natureza e agradecemos de coração a sua companhia. E quando a mente se conecta a Deus firma a elo também com as infinitas possibilidades que ele oferece. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para o Renascimento Agora estou vivendo um novo dia tudo que pertence ao passado que é mal que é indesejável que é feio que é sombrio que é pessimista já se foi Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora recebendo de Deus os pensamentos bons desejáveis belos alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando crescendo e finalmente no momento adequado manifestar-se-ão em forma concreta com certeza no mundo da imagem verdadeira criado por Deus não existe nada que não seja bom e está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico a não ser que nós homens impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. É, o programa está acabando agradecemos de coração a sua companhia fiquem na paz de Deus e até o nosso próximo encontro tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri